Vou ouvir Santa Clara para me ajudar A carne mais barata do mercado é a carne negra Chegou a tia da curuação Que a gente não se estimada A crueldade que a gente não diga Que a gente mata A história que o mundo estoura A indivídua Chega de exaltar A nossa vez exaltar Suber a chão Que a gente acendala Nosso corpo sempre Foi óbvio da hipersexualização Tanto alto o corpo Que libertação E a distribuição Nossa nação Hora da evangiração Quanto eu vou chorar Chegou um dia Tua ação É mais por nós Tô por nós Pegado o que tiraram das nossas mãos Têm os que tiraram das nossas mãos Tão grudando fruto de tanta missão Quanto as marido arca Vão ter que morrer Pra despertar a sua colchão Tô toda a lição Como um maluco entendo Tô tento embarrar Nossa ascensão Tô quer feitar Cada um que junta Todas os seus padrões Tô tipo arrancar É o poder das três Você tem que aceitar Mas a resistência Vem pra não provar Não provar Que nós somos menos Não tem os menos Tô pra morar Na casa grande O senhor do engenho É por la lei Essa morte é política Na cidade grande O senhor do engenho Se chama segurança militar É sobre luta Sobre nos amar É sobre viver É sobre viver É sobre luta É sobre conquista É sobre paz e valer É sobre paz e valer Toda força Mulher preta Toda garra Mulher preta Quanta força Mulher preta Somos glória Mulher preta 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 As pretas não tão do lado, não tô falando caô, não tô Devido ao valor da praia Conta quantas vezes que uma com um jogador Trompeio, termos de voz, só nós Machadas iguais, bem claro, chato Não medem em nós, morremos mais Não vou só arregar esse estigma E quero que tudo nos leva a sério Várias pretas articuladas, nós temos poder pra montar o império A vida não somos, deixamos a cara Partindo em que a gente declara E nós vamos nos morrer na praia Então se prepara É sobre luta, sobre nos amar É sobre viver, sobre viver É sobre luta, sobre conquista É sobre fazer valer Toda força, mulher preta Toda garra, mulher preta Quanta força, mulher preta Somos glória, mulher preta É sobre luta, é sobre luta É sobre luta, sobre nos amar É sobre viver, sobre viver É sobre luta, sobre conquista É sobre fazer valer Toda força, mulher preta Toda garra, mulher preta Toda garra, mulher preta Toda força, mulher preta Somos glória, mulher preta Toda força, mulher preta Que tanto voce, mulher preta Toda força, mulher preta Al redor duo, contra portais E難i há Vamos negra, negra, com muito orgulho, negra Com todo orgulho, negra Com todo orgulho, negra Presta, presta, presta Negra 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 Toda força que vem Agora que Obrigada.